E quase 700 associações de proteção veicular atuam irregularmente no Brasil como seguradoras. Isso segundo a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Hoje a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da operação Seguro Fake. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em uma das maiores associações do país, com 30 mil participantes. Milhões de reais seriam movimentados ilegalmente. É a segunda fase da operação Seguro Fake. Essa associação fazia patrocínio com time de futebol, propaganda maciça em rádio, e sempre ofertando seguro veicular que é completamente proibido da maneira que eles estão fazendo. No início da semana, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão após descobrir que o dono de uma associação de seguro ilegal teria utilizado laranjas para gerir o negócio. Pode chegar a mais de 650 milhões de reais o valor faturado pela Associação de Proteção Veicular. A venda de seguros no Brasil é autorizada pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. As associações de proteção veicular não têm essa autorização. Só no ano passado, segundo a SUSEP, cerca de 690 associações estavam atuando irregularmente como seguradoras não autorizadas no Brasil. Esse mercado paralelo pode ter movimentado de 7 a 9 bilhões de reais. Do ano passado até maio de 2023, 36 seguradoras autorizadas comercializaram seguros automotivos no Brasil, gerando cerca de 66 bilhões de reais em prêmio direto relativos ao seguro de automóvel. A Associação de Proteção Veicular é um serviço absolutamente ilegal. Não há qualquer dúvida quanto a essa ilegalidade. A Polícia Federal vem fazendo operações há mais de 10 anos contra essa pandemia de associações. A SUSEP coopera com a Polícia Federal nesse tipo de ação. Nós temos uma série de medidas em conjunto nos últimos anos, não só com a Polícia Federal, com o Ministério Público, de vários entes federativos também. Então, quando existe esse tipo de atuação em mercado, na verdade, o que existe mesmo é um ilícito e a SUSEP se manifesta, se organiza e vai em busca da defesa dos interesses do consumidor em juízo. Então, a gente sempre orienta que, procurando solucionar o problema na forma administrativa, ou seja, diretamente junto à associação e não tendo o seu direito atendido, é ajuizar uma ação, procurar o Poder Judiciário, seja através dos juizados especiais ou até mesmo através da Justiça Estadual Comum, ou seja, o fórum. Esta corretora de seguros automotivos alerta. Você procurando um profissional habilitado, você conseguirá fazer, encaixar no seu orçamento essa cotação e ela não te dará futuros problemas. Eu queria alertar que a Justiça, muito possivelmente, não irá lhe considerar como sendo um consumidor, ou seja, você não terá a proteção do Código de Defesa do Consumidor. E isso é gravíssimo, porque na hora que você acessar o Judiciário para reclamar ou não o pagamento de uma indenização, você pode ter os seus interesses absolutamente frustrados.